Ei, porra! Ajuda aqui, porra! Ajuda aqui! Porra! Tá fazendo o que aí, meu irmão! Hã? Tá fazendo o que aí! Ajuda aqui, porra! Porra! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Tô liberando! Tô liberando! Pode ficar aí, não! Carteira trabalhando! Eu tô vendo que é carteira de trabalho! Eu tô trabalhando aqui! Eu tô trabalhando trabalhando aqui! Não, peraí, peraí! Fala um ou fala o outro! Eu tô fazendo uma entrega, filhado? Emprega! Olha aqui, tá vazio minha carteira, tá? Eu tô usando, tá vazio! Eu não sou sério, não! Aqui tá afogado! Pim, porra que tem que afogado? Isso é assim mesmo, pô! Aqui tá amassado, né? Aqui, ó! Amassado porque o coelho bateu, meu irmão! Peraí que tá me atrapalhando aqui, pô! Peraí, 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 peraí! Aqui, ó! Peraí, peraí! Peraí, você tá me atrapalhando aqui! Peraí! Peraí! Vou chamar o janete aqui! Chama o janete ali, na moral! Aqui, ó! Aqui tá afogado, pô! Afogado nada aí, não, pô! Aqui, ó! Pra atrapalhar ele aí! Vai tirar o carro da bruma aqui, pô! Vocês querem demorecer o motor balé? Quem merece? Tu vem que tá demorecendo a gente, né? Ó! Aqui tá solto! Tá solto o quê, meu irmão? Aqui tá solto aqui, ó! Tá solto o quê aí? Peraí! 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 Tu tá pegando ele, meu irmão? Tu tá pegando! Tu quer demorecer a minha galera? Eu não fiz. SE imagery, da galera... Peraí! Nem assim, nem assim! Não! Nem assim, nem assim! Pois, nem eu! Tu tá implicando!